Segundo a CFOPE, 180 trabalhadores do Programa do Trabalho Sazonal terão violado o contrato. Os trabalhadores terão estado sem trabalho durante a situação pandêmica, pelo que supostamente concorrem outra vaga fora do acordo da cooperação. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração do Diretor-Geral da CFOPE, Paulo Alves. Conforme a informação, não conforme a informação, conforme a realidade que foi apresentada, quando acontece a Covid, em Austrália nós temos mais de 180 trabalhadores timorenses que não, como se diz, não obedecem o seu contrato original. Não obedecem o seu contrato original significa que quando depois este todo o trabalhador saiu do Timor-Leste, depois trabalhar com empresas que foi de oportunidade deles. Quando acontece o surto do coronavírus, ele todos saíram do sistema. Mas o governo timoreste, através da CFOPE, nós já temos coordenação com o governo australiano, especialmente, de fato, e também o nosso embaixado em Austrália, com equipas pequenas que foram montadas em Darwin, para, como se diz, monitorizar os movimentos dos nossos trabalhadores timorenses, que neste momento não há sistema. Ele todos já saíram do sistema. que o sistema, no sentido, o sistema que foi, como se diz, o governo timor-leste e o governo australiano assinam a acordo com o MOU, sobre Pacific Labor Scheme, com duração de contrato de 1 a 3 anos, e outros programas de serviço sazonal, com duração de contrato de 6 meses. Então, a maioria dos nossos candidatos trabalhadores que já saiu do sistema representa pelo grupo de serviços sazonais, 6 meses, com duração de contrato de 6 meses. São 170 delas que já saiu do sistema que temos entre o governo timor-leste e o governo australiano. Não só o Timor-leste, na Austrália também, todo mundo que foi e enfrenta uma situação que é mais difícil, o coronavírus. Então, esta situação prejudica os trabalhadores que estão mantendo em australiano. Então, duração de contrato com os trabalhadores timorenses e australianos, com duração de 6 meses. Depois de 6 meses, tem obrigatório para voltar a Timor, mas depois, todos os trabalhadores cegam, acontece o surto do coronavírus, então, dificulta eles todos voltar a Timor-leste. Então, nós temos comunicação com a agência recrutadora para manter, como se diz, contrato com duração de 3 meses, de 6 meses, com outras companhias. Mas o que acontece quando eles já saíram pela agência original que deu contrato com eles, depois aproveitam a situação de Covid, todos já saíram. A razão que eles todos foram apresentados, não tem, como se diz, não tem rendimento para pagar a acomodação. Então, esta foi uma razão forte para todos os trabalhadores para decidir sair no sistema que nós já temos, entre a Austrália e a Timor.